Art. 24. Da fiança criminal e dos valores apreendidos pela Polícia. Art. 500. Os valores arbitrados a título de fiança em autos de inquérito e em autos de comunicação de flagrante, bem como os valores apreendidos pela Polícia em moeda nacional corrente, vinculados ou não a inquéritos que não possam ou não devam ser restituídos, de imediato, as vítimas ou indiciados serão depositados em todo o Estado, em conta judicial vinculada ao juízo, computando-se juros e correção monetária. Art. 501. A fiança ou valores em dinheiro sujeitos a depósito judicial serão recolhidos junto ao Banco do Brasil S. A, preferencialmente em agência instalada no prédio do Fórum da Comarca, à disposição do juízo, mediante guia própria. Parágrafo único. Quando arbitrada a fiança pelo juízo, a guia será expedida pelo ofício criminal competente. Uma das vias da guia, após recolhimento do valor, será apresentada pelo interessado para a juntada nos autos do inquérito ou do comunicado de flagrante. Outra será remetida pela instituição financeira ao ofício de justiça, providenciando, este, a juntada aos autos correspondentes para a conferência. Art. 503. Ao ensejo do trancamento do inquérito policial ou de seu arquivamento e do trânsito em julgada da sentença absolutória ou da declaração de extinção da ação penal, proceder-se-á a devolução do numerário depositado a quem prestou a fiança, mediante requerimento, expedindo-se guia ou ofício de liberação, observando-se o disposto no artigo 337 do Código de Processo Penal. Art. 504. Proceder-se-á ao imediato recolhimento total ou parcial do valor da fiança ou tesouro público, deduzidos os encargos em caso de quebra ou de condenação em que o réu não se apresentar à prisão, mediante crédito em favor do Fundo Penitenciário Nacional a ser recolhido nos moldes previstos nos termos do artigo 480. Parágrafo único. No caso de perda ou quebra de fiança, se a repartição arrecadadora federal se recusar a receber eventual saldo, o escrivão judicial fará o recolhimento no prazo de 48 horas, em estabelecimento bancário indicado pelo juiz corrigedor permanente, em conta judicial vinculada, permitida a movimentação apenas para oportuna arrecadação aos cofres federais. Artigo 505. A autorização para o levantamento da fiança ou de valores depositados e a ordem para o recolhimento de seu valor, em caso de quebra, será de competência do Departamento de Inquéritos Policiais, dito, no âmbito do Fórum Central da Capital, na fase de inquérito e até a instauração de ação penal, nos Fóruns Regionais da Capital, e nas Comarcas do interior, distribuído o inquérito e instaurada ou não ação penal, autorização para o levantamento da fiança ou de valores apreendidos e vinculados ao feito, será requerida ao juízo por onde passar este, a trimitar competente, também para deliberar sobre o recolhimento ao Tesouro Nacional. Artigo 506. A autorização para o levantamento de valores apreendidos pela Polícia e não vinculados à inquérito policial em curso, será requerida ao juiz corredor da Polícia Judiciária. Seção 25. Do Depósito, Guarda e Destinação de Objetos e da Destinação dos Veículos Apreendidos. Artigo 507. Os objetos, armas e munições apreendidos em inquéritos policiais, termos circunstanciados e procedimentos de apuração de ato infracional, não serão recebidos nas unidades judiciais, devendo ser mantidos na Central de Custódia, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, até a final de destinação. Artigo 507-A. O acervo de objetos recebidos antes da vigência do provimento 10, barra 2020, enquanto não definida sua destinação, permanecerá custodiado nas seções de depósito e guarda de objetos, já instaladas, cabendo ao respectivo juiz corredor, permanente à sua organização e controle, esgotados os objetos armazenados na seção de depósito e guarda de objetos. Esta será extinta. Parágrafo único. Enquanto não extinta a seção de depósito e guarda de objetos, esta será organizada mediante a utilização do S.A.G., devendo os dados de localização ser cadastrados no referido sistema. Artigo 508. Para os objetos em geral, após a realização de perícia e com o laudo, quando o caso, o delegado de polícia ou o Ministério Público, a defesa do indiciado ou averiguado ou terceiro interessado, poderão requerer ao juiz a manutenção da apreensão, feita pela autoridade policial, indicando as razões de tal necessidade para cada objeto. O Ministério Público será ouvido previamente, quando não for o autor, nem tiver ratificado o requerimento. Parágrafo 1º. Presume-se a necessidade de manutenção da apreensão, quando houver previsão legal, de possibilidade de perdimento do objeto, o que deverá ser apontado pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, e não se tratar de coisa inservível ou sem valor econômico. Parágrafo 2º. Os objetos que não tiverem sua apreensão determinada por decisão judicial até o recebimento da denúncia nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal poderão ser restituídos nos termos do art. 120 do mesmo diploma legal ou terem outra destinação prevista em lei, diretamente pela autoridade policial. Parágrafo 3º. Poderá a autoridade policial também requerer, desde logo ao juiz, autorização para destruição de objetos que não tenham valor econômico relevante e cuja restituição não seja recomendada. Art. 508-A. Acolhendo o juiz do feito solicitação da parte para apresentação de arma ou objeto em juízo, será oficiado a autoridade policial com dia e hora determinados para apresentação e posterior restituição do objeto ou arma à central de custódia. Parágrafo 1º. Havendo necessidade de permanência de arma ou objeto no fórum, após o seu recebimento, será ele definamente identificado e armazenado pelo escrivão, em local seguro, podendo ser utilizada a cessão de depósito e guarda de objetos, se existente, ficando à disposição do juízo requisitante. Parágrafo 2º. Cessada a necessidade de utilização da arma ou objeto, deverá ser providenciada no prazo de 24 horas, sua devolução à central de custódia vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Parágrafo 2º. Art. 9- Recebido o laudo pericial das armas e munições apreendidas, o requerimento da Autoridade Policial para destruição, restituição ou conservação das mesmas, o escrivão judicial da Unidade Judiciária providenciará ao cadastro dos dados da arma no Sistema Informatizado Oficial S.A.G. intimará o Ministério Público e o Defensor, constituído ou nomeado, para o acusado ou investigado a se manifestarem em cinco dias. Parágrafo 1º. Decorrido esse prazo, os autos do processo, inquérito policial, termo circunstanciado ou procedimento de apuração de ato infracional serão em 48 horas conclusos ao juiz, que determinará a destruição, no caso de ausência de manifestação das partes ou manifestação pela destruição, a restituição ou a conservação do armamento, comunicando o teor de sua decisão à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Parágrafo 2º. Decidindo pela restituição, o juiz determinará a intimação pessoal do interessado ou, se for o caso, por edital, com prazo de vinte dias, para comprovação da titularidade e registro, no prazo de dez dias, sobre pena de perdimento e determinação de destruição. Parágrafo 3º. As armas de fogo não reclamadas e aquelas cuja identificação não seja possível, após declaradas disponíveis pelo juiz do feito, deverão ser destruídas. Parágrafo 4º. As armas de fogo e munições apreendidas que pertençam à Polícia Civil ou Militar e às Forças Armadas serão devolvidas à instituição, após a realização de perícia, exceto ser determinada sua retenção até o final do processo pelo juízo competente. Art. 511. O juiz do feito, ao decidir pela destruição do armamento, comunicará à Secretaria do Estado de Segurança Pública, que providenciará a destruição, devendo comunicar o juízo à efetiva destruição realizada. Art. 511. O juiz do feito, ao decidir pela destruição do Estado de Segurança Pública, que providenciará a destruição do Estado de Segurança Pública, que providenciará a destruição do Estado de Segurança Pública.